Eu montei um som no meu carro pra curtir Pra quando eu abrir a mão a mulher anda logo ouvir E as mulheres já tão chegando, balançando o popozão Eu não sei se é por mim, se é por causa do solzão Esse é o meu solzão, esse é o meu solzão Quando abro o volume a galera sai no chão Esse é o meu solzão, esse é o meu solzão Arregaço o volume e fêmea até o chão Meu consumo é cachaça, só consome energia É sequência musical, o solzão me contagia No meu som rola de tudo, rock, rame, rolandeirão A galera tá pedindo pra tocar o pancadão Esse é o meu solzão, esse é o meu solzão Arregaço o volume e fêmea até o chão Esse é o meu solzão, esse é o meu solzão Arregaço o volume e fêmea até o lorão dos teclados Eu montei um solzão, meu solzão, tá aí que eu vou ligar Vou dançar meu bebê Eu montei um sol no meu carro pra curtir Pra quando eu abri a mala, mulherada logo ouvi E a mulherada tão chegando, balançando com o poção Eu não sei se é por mim ou se é por causa do solzão Esse é o meu solzão, esse é o meu solzão Arregaço o volume e fêmea até o chão Esse é o meu solzão, esse é o meu solzão Quando eu abro o volume a galera sai do chão Meu consumo é cachaça, só consome é merria É sequência musical, o solzão me botaria No meu sol rola de tudo, rock, reggae, radeirão A galera tá pedindo pra tocar um pancadão Cadê o Cristião? Esse é o meu solzão, esse é o meu solzão Arregaço o volume e fêmea até o chão Esse é o meu solzão, esse é o meu solzão A metadeira do lourão, bota, bota a paeira Vem a galera balançar em guarda Esse é o meu solzão, esse é o meu solzão Quando eu abro o volume e fêmea até o chão Esse é o meu solzão, esse é o meu solzão Bota pra descer sequência ao virrubar, meu padrão Bota pra descer sequência ao virrubar, meu solzão